O nosso objetivo este ano é dar-nos a conhecer para o mercado europeu, já temos o mercado espanhol e francês, mas queremos alargar mais a nossa marca e é com esse intuito que aqui estamos a abrir novos mercados que já estão a dar alguns frutos para já, alguns contatos que espero que sejam proveitosos. Nós reintroduzimos uma nova linha de gambiarras, com umas novas particularidades a nível de regulação de luz, também há uma máquina pneumática para alguns sítios mais curtos que é necessário para o mecânico poder trabalhar em sítios mais apertados, com 610 N, que é uma máquina bastante forte. Há uma nova linha de carros que temos, que por acaso não está cá, mas veio em catálogo, que estamos à espera que chegue de fábrica, que vai dar para apoio do computador, para a parte também de cabelagem de carros e tudo, acho que vai ser um carro bastante interessante que vamos oferecer para os nossos clientes. De facto é um mercado bastante concorrencial, mas a gente prima pela diferença, pelo apoio quer a nível técnico, quer a nível de suporte, a nível de imagem do nosso produto, suporte também às vezes a nível de aconselhamento para os nossos clientes, o que é que vai gastar. Também gostamos de ouvir bastante os nossos clientes quais são os produtos para que façamos de facto a diferença neste mercado, que é cada vez mais concorrencial de facto. Este ano está melhor que ano passado, vamos com mais 20% face ao ano passado, não é o mercado português que nos está a fazer crescer, está a estabilizar, está igual, também não há muito para onde crescer, mas sim o facto de Espanha e França estarmos a fazer, pronto, um trabalho que já tem sido das automecânicas de Madrid neste setor, mas Espanha de facto está a crescer bastante, está-nos a crescer bastante, é que nos está a ajudar a alavancar essa porcentagem este ano.